Está liberado! Você já pode receber o valor do seu cartão benefício e a melhor instituição financeira para você fazer a sua solicitação está em parceria com o nosso canal, que é uma grande honra para a gente. Acesse o link na descrição e solicite o seu pagamento agora mesmo. Se tiver qualquer dúvida, assista o vídeo até o final, que no final iremos deixar um tutorial ensinando você a realizar a solicitação do seu pagamento. Não perca mais tempo. Link na descrição. Olá, olá, meus amigos, minhas amigas, aposentados e pensionistas do INSS. Olá para você que está ligado agora nas principais informações sobre o seu benefício, nas últimas notícias que acabam de sair direto de Brasília para aposentados, pensionistas, enfim, beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Vocês já acompanharam aí pelo título do nosso vídeo, que hoje tem notícia especial para você que é beneficiário. Vamos falar do projeto mais importante, afinal, pagamentos também já estão sendo liberados para aposentados e para os pensionistas. Que pagamentos são esses? Quem é que vai receber agora nessa semana? E nós vamos acompanhar em primeira mão as últimas notícias do 14º salário, o projeto mais aguardado, mais esperado de 2022 pelos beneficiários. E saíram as últimas informações do 14º com mudanças direto do Congresso Nacional. Essa notícia vai direto para você que está na espera do projeto, para você que desacredita do projeto, também essa notícia é uma fonte de esperança. E para você que está confiante que vai sair, fica tranquilo que as notícias do 14º salário são boas e vem direto de Brasília com informações e mudanças para aposentados do INSS e do Brasil inteiro. Editor, coloca na tela a informação de hoje, olha só, meus amigos, saiu agora 14º salário, Bolsonaro vai pagar. Veja datas e valores para aposentados do INSS, confira agora a verdade. E nós vamos acompanhar aqui as principais informações desse 14º salário, como é que surgiu o projeto do 14º salário aí para você que não conhece, que não está por dentro do projeto mais importante dos aposentados. Teve mudanças e nós vamos acompanhar aqui os valores do 14º salário, quanto é que você beneficiário vai receber agora do projeto, tá? E também vamos acompanhar se vai ter aprovação no ano de 2022 ou não, qual foi a resposta do governo federal. Será que o presidente Bolsonaro ordenou o pagamento, vai pagar o 14º salário para aposentados e pensionistas? É isso que nós vamos acompanhar, afinal também nós temos aqui pagamentos que já começaram, que já estão sendo disponibilizados para alguns beneficiários do INSS. E você vai conferir agora comigo todas essas informações em primeira mão com notícias de última hora, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que já estão participando aqui da nossa live, que já estão acessando o nosso canal para saber das últimas e das principais informações. Um forte abraço para todos vocês, vão comentando aqui pessoal, vai deixando aí o seu comentário, tá? A cidade aí de onde você mora, qual que é o seu nome, que daqui a pouquinho eu vou mandar um abraço para o pessoal que estiver participando aqui do nosso boletim informativo INSS, tá bom? Para todos vocês que estão querendo saber então das últimas informações do 14º salário, fica ligado, assiste até o final, porque nós vamos começar agora a passar essas principais informações então para você que é beneficiário, para você que é beneficiária do INSS. Primeiro de tudo, você sabe aí como é que surgiu a ideia do 14º salário e como é que vai funcionar esse pagamento? Quais datas? Quais valores? Então, se você não sabe, nós vamos acompanhar agora todas as informações desse 14º salário e a nossa live começa nesse momento. Diante da crise que nós estamos passando em resposta à pandemia da Covid-19 que ocorreu e começou lá em 2020, o governo federal criou o programa Renda e Oportunidade como uma forma de melhorar o estado da economia brasileira. O plano consolida várias medidas para injetar dinheiro na economia. Uma das medidas foi a antecipação do 13º salário, que acabou deixando no final do ano os aposentados, pensionistas, sem dinheiro para passar o final do ano, né? As datas comemorativas. Foi aí então que criou, que foi se criado o 14º salário, né pessoal? Então, como os aposentados e os pensionistas iriam ficar sem dinheiro no final do ano, o deputado federal Pompeu de Matos resolveu criar o projeto do 14º salário para que esses beneficiários que ficassem sem o 13º no final do ano pudessem receber do governo uma ajuda, né? Um dinheirinho extra aí para passar a data comemorativa aí de final de ano, né? Ano novo, Natal, enfim, tudo isso com a sua família, com um dinheirinho no bolso, tá certo? Põe na tela aí, editor. Entre elas estão então a elevação da margem do crédito consignado por meio da medida provisória 1.106, o saque especial do FGTS, a expectativa do 13º salário para aposentados e pensionistas, e entre outros. Então, com essas medidas, o governo pretende injetar dinheiro na economia e reaquecer o mercado brasileiro que precisa de estímulos. E olha só o que eu falei para vocês. No entanto, uma das medidas criou um problema para o grupo. Nesse caso, a expectativa do 13º salário do INSS. Como os bônus salariais são adiantados e o dinheiro é gasto antes do final do ano, esse grupo não possui nenhum benefício de final do ano. E foi aí, então, que dessa forma, para driblar esse problema, o deputado Pompeu de Matos criou o projeto 4367, que define a criação do 14º salário para dar aí um dinheiro para vocês, um valor digno para que os aposentados pudessem passar o final do ano. O PL que foi proposto em 2020 ainda se encontra na Câmara dos Deputados, porém tem boa notícia e novo calendário para pagamentos aí para você que é aposentado, para você que é pensionista do INSS, tá ok? E olha só, põe na tela, editor. Quais são os valores do 14º salário e teremos sua aprovação em 2022? Os valores do 14º salário ficaram definidos conforme tabelas a seguir. Valor do benefício que o beneficiário recebe em 2022? R$ 1.200 e o valor do 14º salário em 2022. Ou seja, quem recebe R$ 1.212, vai receber de 14º salário R$ 1.212. Quem recebe R$ 1.818, vai receber R$ 1.818. E quem recebe mais do que dois salários mínimos no valor de R$ 2.424, olha só, quem recebe, por exemplo, R$ 3.636, quem recebe R$ 5.000, quem recebe R$ 7.000 do INSS, vai receber o equivalente a R$ 2.424. Isso porque é o valor máximo do 14º salário, tá? Quanto à sua aprovação, então ficou definido na Comissão de Finanças e Tributação que o valor teto, o teto máximo do pagamento do 14º salário, iria permanecer em dois salários mínimos, tá ok? Quanto à sua aprovação em 2022, não estamos mais tão otimistas em relação ao início do ano, visto que nós já estamos em época eleitoral e é difícil conseguir verba para esses projetos nesta época, tá certo, pessoal? Então, as últimas informações que nós tivemos agora referente ao 14º salário e eu já vou passar a informação sobre novos pagamentos aí pra vocês daqui a pouquinho, tá? Mas em relação ao 14º salário, quais foram as principais notícias? Quais foram as mudanças que ocorreram dentro do Congresso Nacional? A expectativa é de que seja aprovado mesmo em 2022 o 14º salário. Muitos aposentados, muitos deputados estão lutando, estão travando uma luta para que isso ocorra, assim como nós aqui também estamos lutando para que o 14º seja pago ainda em 2022. Porém, como nós já estamos nos aproximando das eleições, nos aproximando do final do ano, visto que o projeto ainda não teve uma movimentação drástica no Congresso Nacional para sair da Comissão de Finanças, aliás, da Comissão de Constituição e Justiça, nós esperamos que o projeto seja aprovado no início de 2023, porque realmente no final do ano desse ano aqui vai ser difícil esse projeto ser aprovado. Então, essas são as informações. A expectativa pode sim ser aprovada em 2022, mas a expectativa é de que passe, então, para o início do ano de 2023, tá ok? Agora nós vamos falar de pagamentos, tá? Pagamentos do INSS liberados, então, para beneficiários do INSS e está na tela para vocês. Começou no dia 26 de setembro a nova onda de pagamentos do INSS que vai beneficiar mais de 36 milhões de aposentados e pensionistas do INSS no decorrer deste mês. Isso porque os beneficiários que recebem até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.212, começam a receber os benefícios em ordem de prioridade do dígito final do benefício. O que seria isso? O NIS, né, pessoal? E agora eu vou passar para vocês a atualizada e a tabela desses pagamentos. O nosso editor pode colocar aí na tela também. Já está aí, então, nós tivemos início no dia 26 de setembro pagamentos, então, para beneficiários com o NIS final número 1. NIS final número 2 agora na terça-feira do dia 27. NIS final número 3 na quarta do dia 28. NIS final 4 na quinta do dia 29. E assim por diante, vai até o dia 7 de outubro na sexta-feira, tá certo? A tabela para quem recebe acima de um salário mínimo agora está na tela para vocês também. E nós podemos acompanhar, então, que vai iniciar somente lá no dia 3 de outubro, na segunda-feira, para beneficiar os NIS finais 1 e 6. Então, calma lá, não vai começar agora, somente na próxima semana. Mas fica de olho aí você que é beneficiário, que recebe acima de um salário mínimo. Fica ligado porque é importante descobrir aí, ficar por dentro dessas datas para não perder o seu pagamento, tá ok? Muito obrigado a todos, pessoal. Informações importantes do 14º salário, informações importantes também sobre o pagamento, o benefício do INSS de setembro, tá certo? Então, fica ligado. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Compartilha essa live, esse boletim informativo muito importante. Manda para os seus amigos, manda para os seus familiares, que com certeza essas informações vão agregar na vida das pessoas, tá ok? Muito obrigado a todos. Nos vemos no próximo boletim informativo INSS, muito importante. Um forte abraço para todos vocês e tchau, tchau. Acessando o link na descrição, você vai chegar nessa tela. Basta preencher com seu CPF e seu celular e clicar em acessar o simulador. Depois, basta você aguardar alguns segundos até que está sendo analisado o seu crédito e você já recebe uma mensagem com o valor disponível. Preencher o seu nome completo, data de nascimento, sexo e a sua escolaridade. Você vai clicar em continuar, colocar o seu documento de RG ou CNH, selecionar o seu órgão emissor e, por fim, o estado onde você emitiu o seu documento. Na próxima tela, você vai preencher com seu endereço, CEP, Rua, Número, Bairro, Cidade e Estado e depois você coloca os seus dados bancários, ok? Clica no botão finalizar e aguarda alguns segundos. Irá aparecer essa mensagem na tela, você clica em assinar o contrato e agora basta seguir o passo a passo e leia com atenção todas as instruções que aparecerem na sua tela.